Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitologia da Índia e como isso se relaciona com a vida da gente aqui e agora. E para compartilhar dessa história, eu trouxe aqui um convidado muito especial que é o deus Ganesha. Vou começar o vídeo de hoje com uma história que vem da Índia e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa história. Dentro da mitologia da Índia, existe o grande criador de tudo que existe. Esse criador é Brahma, o deus da criação. Dizem que Brahma respira todo o tempo e quando ele expira, os universos se fazem. E toda a criação. E quando ele inspira, os universos voltam para dentro dele. Além de Brahma, o criador, existe um deus que tudo sustenta, que é o deus do amor e da união e da manutenção de todas as coisas. Esse deus é Vishnu, aquele que tudo mantém. Ele mantém a criação de Brahma. E a terceira parte dessa trindade da Índia é o deus Shiva. Shiva é o deus da destruição. Aquele que destrói para que tudo se renove. E existem muitas histórias a respeito de Shiva. Então Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para que tudo se renove. E aí a gente tem uma trindade da religião, da Índia, do hinduísmo e das mitologias da Índia. Brahma, Vishnu e Shiva. E a história de hoje é um pouquinho da história de Shiva. Então Shiva era casado com Shakti. Shakti é um dos nomes da esposa de Shiva. Porque ela tinha muitos aspectos e muitos nomes. Eu vou usar aqui o nome Shakti. E é dito que Shiva e Shakti viviam juntos. E um dia Shiva diz que vai sair para verificar o que estava acontecendo no mundo e destruir o que fosse preciso destruir. E ele carregava suas armas pelo mundo. Então quando ele se foi e saiu, aconteceu que Shakti deu a luz a um filho. Porque com os deuses era assim, simplesmente dava a luz. E nasceu o filho de Shiva e Shakti. E logo após ter dado a luz, Shakti disse para o seu filho, por favor, guarde a porta, porque vou me banhar. Vou me limpar do seu nascimento. Então o filho se colocou na porta. Ele já era maravilhoso, um homem formado, porque assim nasciam os filhos dos deuses. Se colocou na porta da casa de Shiva, enquanto Shakti se banhava. E aconteceu que Shiva voltou para casa. E chegou à porta de sua casa e deu de cara com aquele jovem, que ele não sabia quem era, na porta de sua casa. Então Shiva não teve dúvida e disse Saia da minha porta, seja lá quem você for, porque eu vou entrar. E o filho respondeu, não vou sair, porque minha mãe está se banhando. Não vou sair. E Shiva ameaçou e disse, se você não sair, eu vou usar da minha espada. E o filho disse, não vou sair, de jeito nenhum. Então Shiva não teve dúvida, ele era o deus da destruição mesmo. Sacou sua espada e cortou a cabeça do próprio filho. E nisso, Shakti saiu do banho e viu o que tinha acontecido. E quando ela viu o que tinha acontecido, ela ficou furiosa. E disse para Shiva, conserte o que você fez ou eu destruirei todos os universos. Shiva sabia que isso era verdade. Porque quando uma mulher diz que vai destruir tudo, ela realmente destrói. Porque essa força, que é a força de Shakti, a força da vida e a força do amor, ela do mesmo jeito que sustenta tudo, ela também destrói tudo. Shiva sabendo o que ela poderia fazer, ele olhou em volta a primeira criatura que ele encontrou. E a primeira criatura era um elefante. E ele imediatamente cortou a cabeça do elefante e colocou no corpo do seu filho. E nasceu então Ganesha. Ganesha é esse deus com a cabeça de elefante e o corpo humano. E ele é, na mitologia e na religião da Índia, o deus protetor de todos os lares. É aquele que traz a alegria. É aquele que traz também a sabedoria, porque ele tem a cabeça do elefante. E ele é chamado de o Escriba Celestial. Ele tira uma das presas que ele tem e molha na tinta e escreve a história da humanidade. Na Índia, as pessoas sempre têm um Ganesha em casa, representando a harmonia do lar, a alegria e a sabedoria que deve reinar nas famílias. E eu quis contar essa história pra você hoje, porque eu estou aqui do lado de uma representação do deus Ganesha. E tentar colocar aqui, de alguma maneira, o que isso tem a ver com a vida da gente. Todas as mitologias, elas trazem informação preciosa sobre como as energias funcionam. Então, no mundo, na nossa vida, a energia funciona dessa forma também. A gente sempre tem uma força criadora, que é a força de Brahma. A gente tem uma força mantenedora, que é a força de Vishnu. E a gente tem uma força também, que destrói, pra que tudo se renove. E assim é. Todas as coisas na sua vida, elas acontecem, você cria, elas se mantêm por um tempo, e elas devem ser destruídas pra que o novo aconteça. Isso é um pedacinho da história. E o outro pedacinho é que Shiva e Shakti representam a polaridade do masculino e do feminino. Shakti é a força da vida. Ela aqui, no caso, é a mãe. Então, ela representa aquela que dá a vida. e representa a força desse poder feminino, que dá a luz, que tem um poder, que sua palavra é muito importante e poderosa. Então, ela diz, filho, fique na porta. E ele fica. Ela diz, se você não consertar o que fez, eu destruirei todo o universo. E ele obedece. Essa é a força feminina. Ela é poderosa, amorosa, ela traz a vida e ela tem um poder que é maior que qualquer outro poder no universo. E Shiva, qual é o poder dele? É o poder da destruição para a renovação. E ele faz exatamente isso. Ele destruiu o seu próprio filho, que talvez tivesse nascido pra ser um guerreiro, como ele. Mas não. Ele se torna, então, na força da renovação, o Deus da sabedoria, da alegria e da harmonia, que é a Ganesha. Aquele que traz a felicidade. Então, foi um pouquinho aqui de mitologia pra gente. Uma mensagem hoje um pouco mais tranquila sobre a Índia. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente tem o Ganesha dentro de casa. Eu também tenho um que eu ganhei de presente e que eu deixo bem na porta, assim, é bem legal. Se você quer saber mais sobre mitologia, eu conheço algumas histórias, pode deixar aqui alguma sugestão que eu possa falar mais sobre isso. Se você está gostando do nosso canal, assine o nosso canal. Sugira o nosso canal para os seus amigos. Acione o sininho de notificação para você saber quando a gente tiver mais vídeos aqui. Sempre temos quartas-feiras, às 10 horas. Eu quero te convidar para conhecer também o nosso website, o www.spiritcoaching.com.br Porque você vai ter muito mais material lá no website também. Tem alguns artigos, tem um livro, meu livro, que está saindo semanalmente, um capítulo. E tem muita informação para você. E tem cursos que você pode fazer comigo, sessões de coaching que você pode fazer comigo. Quero te conhecer melhor. Deixa aqui também seu comentário, perguntas, o que você quiser. Um grande abraço, boa semana.